Vou tentar iniciar um curso em português sobre segurança informática, especificamente em captura flaca ou captura a bandeira, que é uma modalidade de informação na área da segurança. O foco deste curso não é vender cursos ou mesmo marketing, sim? Simplesmente para melhorar o meu português e compartilhar informações com uma comunidade de língua portuguesa. Teríamos que dizer que captura a bandeira é uma forma de solucionar desafios a fim de obter um texto, hash, token, senha ou o que você quiser que seja para cumprir o objetivo ou desafio, que é mesmo representado como flag. Técnicamente, estaríamos fazendo mesmo uma intrusão no sistema e lendo arquivos internos pelo menos. O captura de flag tem muitas modalidades, que, tecnicamente falando, seria categorias, como você pode julgar aqui na tela. E tem várias categorias, sim? O binário, web, criptografia, PWN, esterografia. Então, e se você olha a definição mesmo aqui na página sobre o que é cada categoria, tem um mundo muito mais grande sobre cada uma delas, sim? O binário, pelo exemplo, é a engenharia reversa ou explotação de um arquivo binário. O que é um arquivo binário? Pode ser qualquer coisa, sim? Pode ser uma imagem, pode ser um arquivo .excel, .powerpoint, ptt, uma base de dados, sim? Pode ser qualquer coisa. Então, se você tem o binário, você pode fazer a engenharia reversa. A engenharia reversa é conhecer, primeiramente, o que é o melhor dito, a arquitetura mesmo do arquivo que você tem. Então, se você sabe a arquitetura do arquivo, você pode aplicar muitas técnicas para você fazer manipulações sobre o arquivo e, dessa forma, tem um cacho, uma senha ou qualquer outra coisa, sim? Depois, se você quiser, olhe aqui a definição mesmo da Wikipedia e vai entender melhor o que eu te falei. Depois, tem outra categoria, chamada web, sim? Que você pode explorar páginas web para encontrar o que é a bandeira. Ou seja, o que quer dizer isso? Pode ser, pode ser, se você está procurando, se você está procurando uma bandeira aqui mesmo, nesta página, que tenha a senha aqui mesmo na imagem. Ou pode ser que tenha a senha aqui no final da página, sim? Ou outra forma que você pode procurar a senha. É uma modalidade no captor do FLAC também muito interessante. Então, nós ficamos aqui. Perfeito. Depois, tem criptografia. Criptografia é uma modalidade muito boa também, sim? Muito mais gostosa. O efeito é que você tem que ter muito mais conhecimentos técnicos para poder fazer tudo isto, sim? Tem também esteganografia, para você ocultar informações mesmo em arquivos ou imagens. Mas, não mais, a definição e a prática dista muito da realidade, né? Porque a esteganografia...